linda olha a sofia que linda essas roxinha olha que coisa mais linda filha olá gente sejam bem vindos a mais um blog como é que vocês estão hoje é um dia bem diferente dos que vocês têm visto ultimamente aqui no canal normalmente eu começo o blog espontaneamente sem mesmo saber o que vai dar só para o prazer da companhia mas sendo hoje fazer uma sessão de fotos no campo de tulipas na verdade acho que mais de um não sei direito ainda mas aqui na holanda vocês sabem é bem famoso pelos campos de tulipas né pela primavera mais linda do mundo dizem por aí não quero criar polêmica eu particularmente acho muito linda a primavera aqui e gente o tempo não melhora é chuva e nublado mas mesmo assim a gente decidiu ir a gente vai encontrar a andréia andréia da uipi clothes que traz essas leves maravilhosas pra gente aqui na europa e ela também é fotógrafa então a gente meio que se juntou para tirar foto de alguns produtinhos da bruna store das leves e passar um tempinho juntas e eu tô levando a família né porque eu não vou perder essa oportunidade de tirar foto com eles também eles estão nem um pouco interessados nisso mas eu a louca ó nem um pouco interessados mas eu a louca vai todo mundo se tirar foto com as flores e claro que eu vou levar vocês para acompanhar né gente porque olha se tem um lugar que a gente sente a presença de deus aqui na holanda principalmente é quando a gente está em contato com a natureza em princípio e nossa especialmente nesses campos de tulipas porque assim é um negócio que os seus olhos não acreditam quando estão vendo a primeira vez que eu vi e eu fiquei assim nossa como deus é maravilhoso para o homem que plantou e arrumou daquele jeitinho mas nossa deus é muito incrível as cores das pétalas tudo tudinho vocês vão ver eu espero que esteja bonito hoje lá porque ó tá tudo cinzinha por aqui por ter então a gente está indo lá para tuísque que é uma cidade que fica há mais ou menos uma hora e meia de roterdã então a gente não sabe direito como é que montar as coisas por lá mas de todo jeito eu preciso levar vocês eu preciso levar vocês para esse passeio acho que vai ser muito bacana já chega deixando aquele like no amor se inscreve sendo por aqui e vamos nessa porque que as imagens a seguir prometem ser muito lindas olha sofia que linda essas roxinha olha que coisa mais linda filha linda não a gente vai mas não naquele a gente vai em outro que dá pra gente andar e tirar foto você quer e ver as flores acho que nunca foi né filha a gente já levou ela uma pequenininha não né o holandesinha vai ver as tulipas naquele naquele ainda não mas tá quase ó olha que coisa mais linda filha e aí a gente chegou quase chegando eu quero comer o meu você acha que os cavalos vão comer as flores é o cavalo como flor é eita mas acho que esses não comer não já deram comida para eles É um rainbow, né, filha? É um arco-íris de flores Nossa senhora Que coisa mais linda Não me canso não, gente A gente ainda não tá lá em Tuís Estamos a caminho Aliás, faltam 18 minutos Pro nosso disto no final Olha, ali está o carro É os carros do outro lado, né Passando Gente, é realmente uma caça a tulipa Nessa época do ano, principalmente Porque o tempo tá meio estável, né E, por exemplo, esse lado de cá Já tiraram todas as tulipas daqui, ó Tá vendo? Só tem terra Lá no final, ó Que a gente tá vendo umas listras mais coloridas Ali ainda tem bastante, ó Mas aqui já foi Acho que aqui tava tão bonito, né E a gente perdeu Mas aqui é nós Chegamos Gente, chegamos ao nosso destino Olha que coisa mais linda A Andrea ainda não chegou A gente vai esperar ela por aqui Mas antes Eu vou descer e mostrar pra vocês Esse visual maravilhoso Vai lá, filha Vai ver que coisa mais linda Uau Uau Não pode pegar, viu Tá bom? Só pode olhar Uau Uau, gente Olha que lindo A Andrea falou que tinha esquecido Um banquinho aqui ontem Que ela veio fazer o Photoshop E o banquinho tá aqui ainda, gente Desde ontem E ela falou Já devem ter levado Não, filha Tamo na Holandinha Seu banquinho tá aqui ainda Olha isso, gente Que coisa mais linda, ó Não pega, é filha Não pega, é filha Curiosidades sobre as tulipas Aqui na Holanda Porque muita gente pensa Que é holandês Mas não é Elas são de origem turca E aí são plantadas aqui, né É a Holanda também Que decora o Vaticano Na Páscoa Com exceção do ano Da pandemia, né Ai, eu tô pisando na lama Mas Olha, o vlog do vlog Adoro Mas eu vou deixar aqui No box da descrição Um vídeo de curiosidade Sobre as tulipas Pra vocês Tô de olho na Sofia, gente Porque lá vai ela Eu vou deixar aqui No box da descrição Um vídeo pra vocês assistirem Vocês entenderam, né A Andreia não chegou Aquele office prac brasileiro, né Que vocês já conhecem Não, Andreia Se você estiver assistindo Fica chateada comigo não Tô brincando Mas aí a gente tá curtindo Aqui um pouco à vontade A gente tem que tomar Mó cuidado Pra não pisar nas plantas Não machucá-las, né Aliás, algumas dessas Propriedades são privadas Eu não sei exatamente essa Onde eu tô Se eu tô aqui de gaiata Ou se eu posso estar aqui Mas a gente tá tomando Mó cuidado Pra não pisar nas flores, né Pra respeitar também o local E olha, gente É tão lindo Mostra, amor Mostra Porque é lindo demais Música 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 Estão fazendo vlogs Olá Gente, essa é a senhora das leggings O IP Clothes Andreia Música Fala pro papai filha O que você está fazendo O que você está fazendo Vou pegar minha bolsa de Pikachu Pra que você quer sua bolsa, filha? No meu pescoço Vai botar no pescoço? Eu acho que você quis dizer costas, né Não? Costas Tá frio, tá frio Tá frio, viu Tá frio Vocês precisam seguir o Instagram Da o IP Clothes Porque, olha É assim, ó O dia todo fazendo Reels Tipo, ela não fica o dia inteiro Fazendo Reels, claro, né Mas toda hora tem uma novidade Tem um lugar diferente Ela fazendo dancinhas Levantando o pé lá pra cima Eu não consigo, né Ai, meu Deus Mas, olha Ela adora fazer essas coisas E eu vou no bolo, né Gente, nós ficamos fazendo fotos e Reels E quase que eu não vloguei pra vocês Junto com a Andreia Mas eu vou aproveitar esse momentinho Pra ela falar um pouco mais Sobre ela pra vocês Porque eu sei que muita gente Se interessa nas legs Mas ela também é fotógrafa Então aproveita Vende o seu peixe, Andreia Pois é Eu fotografo desde os 10 anos de idade Pra imitar meu pai Assim que começou E acabou virando profissão Em Salvador Eu tinha um estúdio Fazia grávida Fazia mulher nu É verdade Artístico muito Que legal E fiz 500 casamentos Em Salvador Sério Celebrei É, 500 casamentos Aí eu parei Porque eu não tava tendo vida E aqui, além das legs A gente tá aqui Fotografando essa beleza Peraí, peraí Vamos deixar mais bonito Assim, assim, assim Agora Olha, gente Até a luz Até a luz melhorou Tudo melhorou Foi Bruna Pega essa, Brasil Suas bijus maravilhosas E as leggings, claro Ó Acho bonitas É, as leggings E as tulipas E pega essa Ganhei presente Ganhou presentinho Vou abrir aqui Pra vocês Tá? A revista do outro lado do mundo Gente, a edição 2021 É Pega essa Pega essa Lembrancinhas Ah, uma piranha Minha filha Julia, você não pode tomar Viu? É minha Minha filha Toma tudo de cabelo Aqui tá super frio E a mão da gente Fica sem movimento Tá incrível Olha Ela já tinha me dito Que era Foi porque eu postei o Reels Com uma dessas peças E ela compartilhou E ela curtiu Eu falei Ah, já sei Acho que ela deve ter gostado desse E ela tem a legging também Da corda escolar, né? Sim, sim Olha E ele é bem longo Porque você é alta, né? Olha Maravilhosa Oh, Bruna Obrigada Gente, eu testei Corona Viu? Zero Negativo Por isso que eu tô podendo abraçar Que bom Tô fazendo teste praticamente todo dia Porque eu tô fotografando gente Amanhã já de novo começa Ô, André Então pra quem te procura Onde eles te encontram André Não pode ser no Instagram André Lago Photography André L Lago Que é o L de Lacerda Eu coloco pra vocês aí na tela Isso Quem quiser fazer foto Vim aí fazer foto Não só nas tulipas Mas qualquer tipo de foto Artística E quem quiser as leggings Também já sabe, né? Obrigada, viu André Pela parceria Pela confiança É um prazer ter você aqui No nosso canal É uma alegria E vambora Vamos continuar tirando foto Não é que o sol já tá indo Oi, gente Já tô com a minha garganta falhando Porque tá com tão frio Tá tão frio Vocês tão vendo a luz oscilando? Eu vou mostrar pra vocês Por quê Deixa eu ver se dá pra ver O sol Está nesse momento Se pondo A coisa mais linda Que você vai ver Nesse canal hoje Depois das tulipas Pega essa, Brasil Olha isso Olha esse céu Eu sinto uma gratidão muito grande Quando eu te ver Eu sinto uma gratidão muito grande Quando eu tenho dias como esse Onde eu possa Não conhecer Que eu já conheci a Andréa Mas tipo Lidar com brasileiras Que lutam assim como eu Sabe? E que é guerreira E que é esforçada E que olha esse sol Brasil E que é batalhadora E acredita nos sonhos Isso inspira muito Isso é uma troca de energia Muito boa, sabe? E eu me sinto muito grata Por tudo isso Espero que você esteja assistindo a Andréa Mas enfim Muito obrigada Pelo carinho De uma parceria Por tudo isso Que a gente tem vivido Nesses últimos meses Gente, foi lindo Me conta aí nos comentários O que vocês acharam É realmente encantador E já faz um tempo Que eu não ia nas tulipas Porque teve a pandemia Já faz um tempinho mesmo Que eu não vinha E aí a Andréa Vem, vem Não sei o que Eu falei Não sei Quer saber? Vamos E eu amei Foi simplesmente incrível Principalmente dividir com vocês O dia Então já deixa aquele like do almoço Se inscreve se é novo por aqui E é isso, galera E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma